O curso do Empretec definitivamente é um divisor de águas. Ele muda o comportamento do empreendedor. Muito diferente do que a gente está acostumado a vivenciar, que são treinamentos técnicos que te ajudam com ferramentas para melhorar o seu negócio, esse você melhora como empreendedor. Enxerga o seu negócio de outra maneira e quais os comportamentos você precisa melhorar em você para poder desenvolver melhor ainda a sua empresa. Com certeza, não perca a oportunidade de fazer. Vale muito a pena.